Antes de nós continuarmos o nosso assunto aqui, quero pedir a você que acesse a nossa descrição. Lá eu deixei um link para que você possa deixar nesse link o teu e-mail e assistir uma videoaula que eu disponibilizei totalmente gratuita para que você possa assistir. É uma aula sobre interpretação de diagramas e comandos elétricos. Vai lá, vai te ajudar muito na sua incrementação como profissional você é estudante, iniciante ou que já trabalha, mas quer alguma coisa, algum incremento a mais, eu estou deixando para você de modo gratuito essa videoaula. Acessa lá, deixe o teu e-mail e assista essa aula. Fala, guerreiros, tudo bem? Estou aqui, como eu falei com vocês, estou em Luanda, capital da Angola, certo? Vou filmar um pouco do trajeto para vocês aqui, a pedido de um inscrito, tá bom? Estamos em um carro, Land Cruiser, Toyota. Transporte é feito em pequenas vans. Tem ônibus, mas não é muito não. Mas é essas vans azulzinhas aí. Agora é o horário do ranch. O ponto que estou gravando aqui, são 3 horas da manhã do Brasil. 3h25. Aqui são 7h25. 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 O percurso é 80km. Tem umas lojas aqui. 8h25. 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 9h25. 9h25. 8h25. 9h25. 8h25. 10h25. Ela é de sentido 1, e a outra retornando para o outro lado. A tensão aqui de alimentação principal é 30kV. E a tensão de alimentação secundária é 400 volts, 50 hertz. Mostra uma torre Uma torre Aquela torre deve ser de cento e poucos mil 120 4 Eu não sei se vocês já viram Em um arquivo Tem um livro que fala sobre isso A torre O tamanho dela determina a tensão que passa nela Tem torre de cento e trinta e quatro Cento e vinte Aquela ali é mesmo O dia aqui fica meio Meio cinzento O céu não fica muito azul não O pessoal esperando o ônibus É um país tem tudo para ser um grande país Se desinvestirem nos jovens Se desinvestirem nos jovens Outra coisa que é interessante O pessoal não tem problema as pessoas andarem em carroceria de caminhonete Entendeu? Mostrei direto para não respeitar a pessoa Olha lá na frente Mostra para vocês Carro chinês Carro chinês aqui Mas é forte É chinês Renault Renault Hyundai Pessoal não tem problema as pessoas andarem em carroceria de caminhonete Geralmente é carona Geralmente é carona Agora é mais fácil solicitar a extensão rincial e câmeras de vigilância com gás Filma Filma um pouquinho para cima pessoal Para não ficar pegando a placa do carro Entendeu? Filma um pouquinho para���owania Eựстра É isso Que você vai utilizar Uma parte que vai ter Que você vai aprender Que você vai ter Que você vai Família Aqui Brievers Respeite T Join 웃 Boa 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 donít Foi Beleza pessoal E canso na parte dessa parte Das obras Então pessoal O trajeto é muito bono Nós estamos ainda no Estamos no frente Filpando uma parte desses links E aí E aí E aí E aí Chegando um conjunto de prédios, não sei se é centro, pessoal, só esperando o ônibus. Beleza, pessoal, vou ficar por aqui, o vídeo não ficar muito grande, esse é o trajeto do serviço, oitenta quilombo pra ir, oitenta pra voltar, a gente levanta cedo, mas sim, né, retornamos às dezenove. Pessoal, se inscreva, curta, comente e compartilhe, pessoal. Tchau.